É pessoal, fim de tarde, chega na hora de ir embora, o dia foi muito produtivo, pescamos 150 quilos de peixe, já tem uma curvinha maior do que os pescadores aqui que falam que é pescador, só que estão falando que não é eu né, mas, vem cá, você vai pegar mais nada aí, esquece filho, ou se você ia dormir para você voltar a dirigir. O mar está calmo. Olha aí, deixa meu babelho encarrelar para ir embora. Rodrigo, eu quero o depoimento do Rodrigo. Rodrigo, babou na água até as horas. Vencevar tudo, fazendo a reportagem do bike aqui que é para passar no Facebook, no Fresh Brook. Eu já estou bêbado, aqui é o barco, tem uma paisagem aí. Marinho dormindo. 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 A cozinha 5 estrelas também Que beleza Se tiver peixe aí não mexe Essa vara aí está zicada O Marquinhos trocou o peladeiro Não está pegando nada Está atrapalhando Deixa ela aí que ela está rendendo Aqui é meu amigo Franco Não pegou nada hoje E volta para dar um cano Segunda-feira ainda Para limpar peixe ainda Aqui é a produção de hoje O Ed pode pegar a vara No mestre da minha vara aí não Caralho Vamos lá Ela já se refata Olha só Pouco